Bora falar de futebol? De ontem para hoje, mudanças na ressacada. Eu fiquei bem surpreso, inclusive. Talvez você também, né? Alice Queiroz está chegando para atualizar para a gente tudo o que está acontecendo com o time Azurra. Oi, Alice! Oi, Polito! Boa tarde, galera! É isso? Bora falar de futebol que temos novidades por aqui. Bom, vamos começar com a Série A. Cruzeiro e Fortaleza se enfrentaram ontem, fechando a 21ª rodada da Elite do Brasileirão. Quem levou melhor foi a equipe do Nordeste. Olha só! Jogando em Cariacica, no estado do Espírito Santo, Cruzeiro e Fortaleza. E quem abriu o placar foi a equipe visitante. Em um belo contra-ataque, Breno Lopes chutou bem no cantinho. Mas lá atrás, na defesa, o tricolor cearense se atrapalhou um monte. A bola sobrou para Matheus Henrique, que bateu forte e deixou tudo igual. O ex-atacante do Criciúma, Renato Kaiser, aproveitou a confusão na área e mandou para o fundo da rede. Fim de papo. Cruzeiro 1, Fortaleza 2. Já pela Série B, a Chapecoense segue numa situação complicada. O Verdão do Oeste recebeu o Mirassol na Arena Condá e foi derrotado pelo placar mínimo. Arena Condá, Chapecoense contra a Mirassol. Na arquibancada, um espectador diferente. O novo técnico do Verdão do Oeste, Tcheco. Aos 24 minutos, pênalti para a Chape. Mário Sérgio vai para a bola e... parou na Muralha Paulista. O mito. A lenda Alex Muralha. Só que a Chape não desistia e tentava marcar. Isso mesmo. Eu disse tentava. Mas quem tentou e fez bonito foi Léo Gamalho. Com seu coque samurai, ele deu um golpe de primeira e mandou para o fundo da rede. E o Verdão voltou às tentativas, agora de empatar a partida. E tentou, e tentou, até que conseguiu. O centroavante, Perotti, foi com bola e tudo para dentro do gol. Para a alegria da torcida dos jogadores, só que espera um pouquinho. O vilão entrou em cena. O VAR anulou a jogada. Toque de mão de Perotti. Final. Chapecoense 0, Mirassol 1. Está aí, resultado que foi ruim para o Havaí. Alisson Francisco já está com a gente no estúdio. Boa tarde, Alisson. Temos novidades na equipe da Capital. Falando no Havaí, troca de comando, né? Boa tarde, Alice. Boa tarde para quem está assistindo o BG. Confesso para você que não esperava essa decisão da direção depois do jogo contra a Ponte Preta. Mas pelo conjunto da obra, foi esperada essa demissão do técnico Gilmar Dalpozo. Ele conseguiu aquela arrancada, aquela sequência de 11 rodadas sem derrota na base da motivação. Mas, taticamente, o Havaí não apresentava nada novo. Então, a direção viu que era o momento de mudar os rumos. Algo que a gente cobrou ontem, inclusive aqui no BG. Falava que era preciso tomar uma atitude enérgica para mostrar o futuro do Havaí na competição. E com essa decisão, mostra a direção do Havaí que vai brigar pelo acesso. Traz um treinador renomado, conhecido no futebol brasileiro, o Anderson Moreira, que tem no currículo três conquistas da Série B, três campeonatos. Então, ele vem com essa possibilidade de mudar a situação no estádio da ressacada, até porque o Havaí vai precisar mesmo de uma campanha de campeão no retorno. O Havaí fez apenas 25 pontos. Imagina que precisa de 63 para conquistar a vaga na Série A e vai ter que somar 38 na sequência da competição, nas 19 rodadas que tem pela frente. Então, vai precisar mesmo de uma campanha de campeão e traz um técnico vitorioso que conhece bem a Série B, o Anderson Moreira. Acho que na minha concepção, na minha avaliação, a direção agiu certo, mudou, tentou um fato novo, só que não pode parar por aí. Também tem que investir em contratações, tem que mexer nesse elenco. A gente fica na expectativa por uma melhora, né? Ainda dá tempo. Dá tempo, dá tempo, tem que reagir. Só que precisa realmente fazer uma campanha perfeita no retorno, Alice. Tá certo. Obrigada, Vivalisson. Até mais. Até mais. Por hoje é isso. É claro que a gente segue acompanhando e atualizando tudo aqui no Balanço Geral. O esporte vai ficando por aqui. Polito, volto contigo. Valeu, Alice.